Olá, boa noite a todos. Começa agora pela TV Unifeb, canal 55, mais um programa meio de campo, o programa que a gente discute os assuntos da rodada do final de semana, campeonato brasileiro e também tudo o que rola sobre a Voto Poranguense. E para fazer o programa de hoje eu estou com dois convidados bastante especiais, ao meu lado aqui está o Fábio Ferreira, comentarista esportivo da Rádio Cidade, redator de esportes do Jornal da Cidade e editor geral também do Jornal da Cidade. Boa noite, Fábio. Boa noite, Luciano. Um prazer estar aqui no programa e sempre bom falar de futebol e da Voto Poranguense. E para falar da Voto Poranguense, eu acho que ninguém melhor para dar os detalhes para a torcida, para você que está aí assistindo, do que o treinador da Voto Poranguense, Marcelo Henrique Dias. Está aqui, convidado especial. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Luciano. Sempre um prazer em comparecer aqui no programa. Ok. Então já vamos aproveitar e já entrar com tudo em Voto Poranguense. Voto Poranguense que jogou no último sábado em Sorocaba e teve a primeira derrota da segunda fase, o último jogo do primeiro turno da segunda fase, contra o atleta Sorocaba, um jogo que valia a liderança do grupo, um jogo difícil, um adversário que já vinha de duas vitórias assim como o Voto Poranguense. E o Voto Poranguense acabou derrotado, teve o gol do Elton aos 31 minutos, fez um belo chute de fora da área. Marcelo, eu queria que você começasse comentando, fazendo sua análise desse jogo, que a Voto Poranguense acabou sofrendo essa derrota. Foi um jogo dos líderes até então, valia ali o primeiro lugar do grupo, um jogo difícil, como você falou, lá em Sorocaba. Mas nós fizemos um bom jogo. O Atlético teve poucas chances de gol, nós tivemos muito mais chances e não conseguimos concluir. Mas eles acertaram, acabaram acertando um chute de longe, enfim, sem chances para o Cairo. Mas nós tivemos bastante volume de jogo. No segundo tempo todo, nós ficamos praticamente dentro do campo deles. E criamos bastante chances, mas pecamos no último passe e infelizmente saímos derrotados. Fábio Ferreira, a tua análise dessa Voto Poranguense, que veio diferente nessa segunda fase da Copa Paulista, conseguiu duas vitórias nas duas primeiras rodadas, mas teve um pequeno revés agora nessa terceira rodada. A Voto Poranguense começou já surpreendendo o torcedor. Para quem esperava uma Voto Poranguense para baixo, classificou ali na última vaga da primeira fase, não esperava que o time tivesse essa arrancada inicial na segunda fase que teve com duas vitórias. Eu acho que pelo jogo de Sorocaba, sentiu-se que poderia ali ganhar do adversário ou trazer pelo menos um ponto de Sorocaba. Mas teoricamente é o adversário mais forte do grupo por ser um time da primeira divisão. Então teoricamente se tivesse que perder para alguém nesse grupo, seria para o Atlético Sorocaba, que teoricamente é o grupo que tem mais estrutura, tem um estádio, tem um time de base, tem mais dinheiro envolvido no grupo. Então acho que a Voto Poranguense segue, por enquanto, o padrão normal, ganhou os dois primeiros jogos, do bater o ferroviário em casa, que é a obrigação ganhar em casa, ganhou do Independente, que é um time mais ou menos da mesma estrutura da Voto Poranguense, que até o ano passado disputava a Série A3, e agora pegando a Atlético Sorocaba fora de casa, perdeu, segue o roteiro normal até aqui. Então, antes da gente prosseguir falando da Voto Poranguense, e se passar aqui os resultados dessa rodada do final de semana, a terceira rodada, como eu falei, da segunda fase, São Bernardo ganhou de 2x0 do União Barbarense, 15 de Piracicaba, esse jogo acontece, acontece hoje? Acontece hoje, 15 de Piracicaba, o único jogo que falta, não, ainda tem mais um jogo ainda, 15 de Piracicaba e Botafogo jogam hoje, às 8 horas da noite, e o Santo André joga com o Red Bull amanhã, às 3 da tarde. Seguindo os resultados, o Batatais perdeu mais uma, Batatais está meio se complicando nessa segunda fase, Batatais perdeu mais uma, 3x0 para o Rio Branco, Internacional de Limeira foi derrotado 2x0 para o São José, Atlético Sorocaba ganhou da Voto Poranguense, 1x0, e o Independente de Limeira, que também está no grupo da Voto Poranguense, estava com duas derrotas, fez aquele, os dois times, Ferroviária e Independente de Limeira, estava com duas derrotas, assim como, enquanto o Cave e o Atlético disputaram ali a liderança, teve os dois times ali que estavam disputando a sobrevivência na competição, Independente ganhou de 1x0 da Ferroviária. Ferroviária se complica, acho que praticamente dá adeus a chance de classificação. No grupo da Voto Poranguense, o grupo 7, o Atlético Sorocaba é o líder com 9 pontos, ganhou as 3 primeiras partidas, inclusive essa do Cave, Voto Poranguense na segunda posição com 6 pontos ganhos, Independente de Limeira, 3 pontos ganhos, e a Ferroviária com nenhum ponto ganho ainda. Na próxima rodada, a Voto Poranguense joga no domingo, no estádio Plínio Marim, contra o mesmo Atlético Sorocaba. Enquanto isso, Independente de Limeira e Ferroviária fazem esse jogo da volta, jogam novamente também, Independente tentando encostar ali na Voto Poranguense. Só antes de voltar a falar do Cave, Fabinho, o que você acha da Ferroviária? Esse resultado, com isso também Independente, cola um pouco mais na Voto Poranguense, se torna um perigo para atrapalhar a classificação do Cave? Eu acho que a Ferroviária praticamente, pode surpreender, mas, na minha opinião, praticamente deu um adeus aí à Copa Paulista. Não fez nenhum ponto em 9 disputados, precisaria aí, pelo menos, ganhar os 3 jogos. É possível, é possível, mas é muito difícil. A Voto Poranguense segue com 6 pontos, com um cronograma bom. Se ganhar do Atlético Sorocaba aqui em casa, empata novamente na liderança, ficam os 2 com 9, e aí vamos supor que a Ferroviária, que recebe o Independente em casa, ganhe, ficam os 2 lá embaixo com 3 pontos, e a Voto Poranguense e o Atlético Sorocaba com 9. Eu acho que o cenário está muito bom para a Voto Poranguense até aqui. Marcelo, quais são as contas que a Comissão Técnica faz, agora que já encerrou metade da segunda fase, agora vai para o retorno. Quais são as contas, quais pontos a Voto Poranguense não pode perder, na sua opinião? Olha, na verdade, até então, nós nos programamos para buscar 4 pontos fora de casa, nesses dois jogos. Vencemos a Ferroviária no primeiro jogo, vencemos o Independente fora, e nossa intenção era pelo menos pontuar lá, pelo menos buscar um ponto em Sorocaba, que não foi possível. Estaríamos bem encaminhados, porque agora temos dois jogos em casa para fechar a nossa classificação. Mas não muda muito o cenário, porque temos dois jogos seguidos aqui dentro de casa, e nós fazendo a lição de casa, já carimbamos essa classificação, não dependemos do último jogo lá em Araraquara. Na tua opinião, agora que a Voto Poranguense já conhece todos os adversários deste grupo, do Grupo 7, qual você achou que é o time mais forte, o time que vai dar mais trabalho nas partidas de volta? Na verdade, é um grupo muito nivelado. Já visto a Ferroviária, que fez uma primeira fase espetacular, era dada como um dos favoritos ao título, e nessa segunda fase não pontuou, ou seja, em três jogos perdeu os três jogos. Isso não quer dizer que tem uma equipe ruim, a equipe deles é muito qualificada, com jogadores experientes, com uma folha salarial muito alta, dá aí cinco vezes a nossa folha de pagamento, e não pontuaram ainda. Estão com zero ponto, praticamente estão fora da classificação, a não ser que aconteça aí uma combinação muito grande. O Independente, apesar de nós termos ganho lá, também tem uma equipe muito forte, é uma equipe muito equilibrada, e o Atlético de Sorocaba, com jogadores experientes, sentimos nesse último jogo aí, jogamos de igual para igual, tivemos mais volume, mais posse de bola, pecamos no passe, erramos muito passe, isso foi um fator que determinou aí a nossa derrota, porque tivemos chance de matar o jogo, mas falhamos no último passe. Mas é uma equipe muito experiente, não tem nenhum jovem, não lançaram nenhum jovem para jogar, nem no banco de reservas, a gente viu ali, notou que é uma equipe muito experiente, ao contrário da nossa, porque é uma mescla. Nós temos muitos, muitos jovens jogando, lançamos muitos jovens, mesclamos, e creio que estamos no caminho certo, e nesses jovens jogadores aí, tem um futuro, até para o Boto-Poranguense, ter um retorno amanhã aí, no cenário de futebol. Pergunta para o Fabinho agora, comentarista. Fabinho, como é que você avalia essa Boto-Poranguense, nesse primeiro turno da segunda fase? Eu confesso, até para o treinador, pelos altos e baixos da primeira fase, surpreso, porque a gente esperava que, esperava e está encontrando, que na segunda fase, times mais qualificados, que ficaram bem colocados, nos seus grupos na primeira fase. Como falou mesmo a própria Ferroviária, que na primeira fase, ganhou duas vezes da Boto-Poranguense. Como é que você avalia, a participação da Boto-Poranguense até aqui? Muito bem, a Boto-Poranguense realmente surpreendeu todo mundo, nessa segunda fase. Eu acho que a vitória, no primeiro jogo, a chave foi muito, a Boto-Poranguense foi muito feliz, no sorteio dos adversários, na segunda fase. Recebia a Ferroviária em casa, no primeiro jogo da segunda fase, acho que aquela derrota, na primeira fase, contra a Ferroviária, estava um pouco entalada, tanto na comissão técnica, como nos jogadores, como na torcida. A gente vencia, para lembrar um pouquinho, a gente vencia aquele jogo, por 2x1, até os 30. A estreia do Romário. A estreia do Romário. Vencia aquele jogo, até os 39 do segundo tempo, quando a Ferroviária foi lá, empatou e depois virou. Então, aquele jogo foi, a gente sentiu que dava para ter ganho, desse time, que é uma série A2, é melhor que a gente, e a gente perdeu. Então, logo em seguida, veio o jogo contra a Ferroviária. Vencemos em casa, coisa que não aconteceu nessa primeira fase, apenas na parte de estreia, quanto o comercial. Foi um jogo brigado, a torcida sentiu que o time ali, estava disposto a se entregar. Foi um jogo muito emocionante, na minha opinião, um dos melhores jogos que eu vi no Plínio Marinho, bola na trave, zagueiro tirando em cima da linha. Então, foi aquele jogo que deu moral para o time. Não foi só a vitória, o jogo cresceu a equipe. A equipe ali fechou, e falou assim, agora a gente consegue, a torcida acredita na gente, está todo mundo com a gente, vamos para cima. Então, aquele jogo foi muito importante. Aquilo deu moral para chegar em índice, primeira, e fazer um resultado de 1x0. E agora, em Sorocaba, o time também jogou bem, poderia ter trazido um ponto. Então, eu acho que foi importantíssimo, esse início da segunda fase, contra a Ferroviária, e do jeito que foi. Tá ok. A gente encerra agora, nosso primeiro bloco, de discussão esportiva, de debate esportivo. E daqui a pouco, a gente vai continuar falando, sobre a Voto Poranguense. Voto Poranguense, que vai ter uma semana inteira, de treinamentos, para o jogo de domingo. Só que agora, o treinador Marcelo Henrique Dias, vai ter que quebrar a cabeça, um pouco aí, tem jogador suspenso, jogador machucado, e sobre essa provável escalação, a gente fala daqui a pouco. A gente volta já.